Fala galera, primeiramente seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, hoje estamos aqui no shopping, mano, eu tive a brilhante ideia de sair daqui Tô com uns cabeças de gambá aqui A gente vai ir Vai ir? Ih, bugou, todo vídeo eu ando um bug na cabeça dele, velho Ele vai falar essa coisa, ele fica assim, ó Eu tô com fome Fala a cabeça dele, tá ligado? Tem que comer Faz de conta, você não acabou de comer, não Enfim, rapaziada, é o seguinte, eu tive a brilhante ideia da gente ir pra casa da Letícia hoje Porque um tempo atrás, mano, ela fez um vídeo me chamando de, como é que ela chamou de amor? Amor A gente tava lá na tela conversando, tal, tal, daqui a pouco ela me soltou um amor Vixe E aí, neguinho? Ô, bonito Oi Calma aí, eu posto Puxa aqui, porra, rapaziada Provimento, seus amigos, você finge que nem conhece? Vendo uma avó, tá aqui comprando um chocolatinho Vendo um chocolatinho? Pra quem? Ó Com a mulher Você não come chocolate, que eu sei Com o porquê? Pra quem você tá vendo, bichinho Não, mas pra quem você tá comprando Com a mulher, hein Que mulher? Você não conhece Ah, tá de paquerinha Agora terminei, ó É, terminou Pra nós que é amigo, você não dá um chocolatinho, né? Ah, vocês nunca me deram nada, nem lanche Ué, mas pra mim, começar a dar chocolate, você tem que dar pra mim? Aí vai, é esse cara Chocolate, né? Tudo eleva na maldade, né? Bom, boa sorte com a sua menina Ó, depois você conta pra nós quem é, hein? Maradona comprando chocolatinho Menina, Maradona Estranho, hein? Rapaz, é muito estranho isso aí, velho Quem terminou com a Bruna tem o quê? Quanto tempo quem terminou com a Bruna? Então, duas semanas Já tá engatado em outra Que isso? Hã? Nossa, é verdade, né? É verdade, tem essa possibilidade também Enfim, rapaziada Agora a gente vai pedir um Uberzinho Porque hoje eu tô a pé Deu uns B.O.zinho no carro Tá fazendo uma revisãozinha Agora a gente vai pedir Uber aqui Lá pra casa da Letícia Que horas são? Nove horas Nove horas É Acho que eles não vão voltar dormindo Porque lá todo mundo dorme mal tarde, né? Toda vez, todo mundo dorme tardão Vamos pra cá, porque aí A saída é ali A saída é ali, cabaço Tem várias saídas Enfim, rapaziada Eu vou pedir Uber Tá indo lá pra casa da Letícia E vamos ver o que O que vai dar isso aí, né, mano? O que você acha, Ninho? Qual que vai ser a reação dela? A Ninho vai falar Quê? Que bom é essa, Ninho? Eu acho que não, mano Porque, tipo, a tia Ninho é a que mais aceitou Eu lá já, tá ligado? Ela vai ficar, tipo, sem entender nada É, eu também acho Não, eu acho que ela Sei lá Eu não sei, eu não sei falar, tá ligado? Eu tô meio sem jeito E confesso que eu tô com um pouco de vergonha, mano Porque Na hora, imagina, você vai estar com muita vergonha Tudo bem? Imagina você chegar na mãe da menina Que você tá bem Gostando assim E ir pra lá chamar ela de sogra Rapaz Doideira, hein? Enfim, rapaziada Vou pedir Uber Partir pra lá Chegando lá eu boto um videozão pra vocês Bom, rapaziada Acabamos de chegar aqui na Lê Vai tocar a lanterna aqui Porque, né, vai gravar, tipo Câmera baixa, tá ligado? Tá, rapaz Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou deixar a câmera meio baixa, rapaziada E aí, tio? E aí, seus doidos, bom? Beleza? Beleza Acordado aí, né? Estamos aqui Já tá ligado Aí sim Entra aí Tem janta que não é que tá com fome? Tem, janta que mais tem É que mais tem? Vai E aí, tio? Bom? Ué, qual? Você? Bomzinho? Beleza E aí, gatinho, bom? E aí, tio? Tranquilo? Cadê a Tia Nina e a Lê? Tá aí, dormindo? Tá na sala aí, ó Tava aí com eles agora Tá achando a TVzinha ali? Acho que tá aberto aqui, ó Que você entrar por aqui Ah, vamos lá É acostumado sempre a entrar por aqui E hoje foi... Oi, cara Oi, cara Oi, Bia Oi, Bia Oi, meninas Bem, tia Tudo bom? Oi, Tia Primeiro a... Você tá bem? Mais, mais Oi, Tia Nina Oi, Bia Beijo Oi, Tia Nina Tudo bem? Tudo bom? Certinho? Tudo bem Rapaz Tá boa Tá boa? A gente tá cansado Não, a gente daí foi no shopping Daí a gente... Falou, ah, vamos passar na Lê? É, do nada Bater... É hobby, né? Hobby não, como é que é? Quando faz uma coisa assim É hobby, né? Não, é... Bate ponto Também Bate ponto Mas é hobby, é poder uma coisa assim Não, hobby é algo que você gosta de fazer Não pega nem um lanchinho pra ele É, você tá de dieta Não tô não Não tô bom Quer assim, não? Mas o Xerol tomou banho hoje? Ei, o Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho Meu Deus Educação O Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho O Xerolzinho Aí, ó Tá vendo? Tá me avisar Ô, tia, você apoia? O quê? Os dois Não, são amigos É Olha, isso é cara de castigo Vocês sabem disso, né? Porquê? Ué? Ué? A gente fala aí Eu fui aqui Ah, tá aqui Você vai matar a mocinha? Eu não subi Estão todos com a minha intenção Não dá? Mas foi lá pra Porto Rico Pra buscar a bonitinha Que fugiu de casa Ela tá rebelde agora Castigo não sai pra nada Se vocês vieram com a intenção De chamar ela pra algum lugar Já era A gente não pode sair amanhã? Nem hoje, né? Amanhã, nem nunca mais Ô, louco! Da filha É um castigo eterno Ah, pode ser É um castigo até Fizer alguma coisa de bom É Tipo, ficar fazendo almoço pra mãe Lavar louça Fazer massagem Não é, tia? Ai, meu Deus Vocês estão me irritando Olha o que eu fiz Eu me dou plano Eu nem sei o que tem Olha, tá vendo? Ela não ajuda Por isso que não vai sair Nossa, só Ela tá tomando água assim E já deu É coisas básicas Pega aí, Rafa, ali, ó Pega o pano lá pra mim Fazendo o teu amor Tá Nem sei o que tem que falar, mãe Nossa, vira? Chamou Chamou Chamou? Chamou O sogra do Begou a água Eu tenho Eu tenho, né? Tenho Então, vocês tinham chamados Chamados Só de luz Ah, mas E o castigo tá Vocês vão? Tá ruim Castigo Dorme de imposto Cadê o pano, Rafa? Posso vir aqui? Fui Cadê a titinha? Cadê o pano? O pano? Ah, esquece o pano Vai buscar o pano Vai morrer mais Acabei sem outro lugar Ah, vai precisar de pano mesmo? Não, deixa já É, já Limpa, né? É, o passarinho aí vai secar tudo Ó, sem responder nela assim Você não vai ser Do que eu chego Tão cedo Ó, queria morder o vídeo Oi Oi Oi, gente Por quê? Que coisa A mãe dela tá aqui, nego O que eu fiz? É, é Você viu? Não tá Não sei Não, não Cuidado Que eu tô vendo Um pezinho Meu Deus Ainda quebra meu sofá Foi assim Foi assim Só foi assim Vixi, esse é o sapaculéu que comprou, né? É Quero nem ver Nossa, sogra Vai dar ruim É, quê? Você não chama de sogra? Hã? Ô, Nego, você tá chamando a mãe de sogra, né? Quem chama de sogra? Ué Eu aprendo Não muda de assunto Eu acho Eu tô nervoso O quê? Você tá chamando a mãe de sogra É Eu? Você, gente Todo mundo escutou, Nego Que isso Não sou eu, não Ele não chamou ele de sogra? Aham Você acabou de chamar ela três vezes de sogra Três vezes? Que que é isso? Ah, peraí É Você tá entendendo a coisa Eu não entendendo nada Você tá entendendo a coisa errada Eu tô entendendo nada Eu tô entendendo nada O Ibi Já tá bom O Alex Nossa, vocês estão vendo aí Eita, meu Deus do céu Viu Não, seis dois Tá a terço seis dois Tá vendo Tá sendo chamada de sogra A gente acabou de encontrar o Maradona no shopping, lembra? Vai, atende, vê uma voz. Oi, Mara. Tudo certo, e você? Tudo bem, tudo bem, deixa ver o que aconteceu. Abre aqui? Quê? Você vai na minha casa? Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai fazer. Você vai na minha casa? Por que você vai na minha casa? Pegou a mãe já? Vou abrir, vou abrir, vou pegar a chave. Cadê a chave? Vamos se esconder, vamos se esconder. Ainda bem que eu não tô de carro, mano. Você vai levar meu carro. O que tá acontecendo? Vai lá abrir logo. Só pra gente ver o portão. O que tá acontecendo? O que que o Maradona... O que que o Maradona... Você tá conversando com ele? Quem? Depois a gente explica. Depois a gente explica. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Não, vamos brigar. 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 O que vocês estão se escondendo? Vai logo, abre o portão. Acha como se não tivesse um pedido. O que que eu quero fazer com você? Chama ele com chave. Toma. Ele não roubou ele. Mano, meu coração do Vitor levantou. Tem um soco na parede ali. Olha aqui. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Chocolates de crime. Oi Maradona. Tudo bom? Está bem? Você achou? O que? Você achou? Eu vou abraçar esse moleque. Vem. O que que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu cheguei lá. O que quebrou? 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 O que é quebrou essa minha vida? O que é quebrou? O que é quebrou? Mentira. Eu vou ir lá. Segura aqui. Não, 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 não. Você vai ter pra ele. Você vai? Eu vou deixar. Eu vou ficar aqui. Vem lá. Vem aqui. Vem pra lá. Não, vamos. Deixa quieto. Vou parar esse vídeo agora. Não, vamos parar esse vídeo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos lá. Vamos lá.